E assim nasceu o programa Plota Júnior Show. O programa Plota Júnior Show ficou no mesmo horário e no mesmo dia do S.S. Show para cumprir a tradição. Esse programa ia ao ar às sextas-feiras, marcava-se nove horas, podia começar nove e vinte, nove e meia. Não havia rigidez dos horários de hoje, mas o fato básico é que era um programa muito esperado. E eu tinha certeza de que comparado com o Silveira Sampaio, eu seria inteiramente desfavorecido. Daí introduzir algumas alterações. Ele fazia programas também, às vezes, eminentemente técnicos. Em certa época, ele encarreirou uma série de entrevistas a respeito da importância das exportações brasileiras. Tinha um outro cunho. E eu procurei trazer para um cunho mais popular, trazendo sempre um artista todas as noites e algumas figuras que poderiam render grandes entrevistas. Uma delas, que ficou quase duas horas no ar, ou para mais de duas horas, foi com o médium Francisco Xavier. E isto, em 1965, há mais de 30 anos atrás, era uma novidade. E Francisco Xavier deu uma entrevista que foi extraordinária. Joãozinho da Gomeia, famoso pai de santo da época. Fomos buscar uma cangaceira de perna amputada. Dadá, esteve aqui conosco. Inúmeros artistas também viveram esse programa do Brota Jornal Show, que ficava até onde desse. Quando fizemos a biografia de Agnaldo Raiol, foi um programa quase inteiro, sobretudo, com ele cantando e o telefone soando incessantemente, pedindo para que continuasse. Não havia o Ibope de minuto a minuto daquele tempo, mas o telefone registrava sempre quando o programa estava sendo absorvido pela grande maioria dos lares. E o que facilitou a minha participação é que os meus próprios colegas da Assembleia Legislativa, num gesto que eu sempre brincava, entendendo que depois de haver assumido aquela liderança que eu defendera com unhas e dentes, não me era possível voltar à vala comum como um deputado que tinha que passar por todos os rituais daquele que não é líder nem do governo, nem de partido nenhum. E era presidente, evidente, da Comissão de Educação, mas não era a mesma coisa. Então, criou-se a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Havia, por proposta do governador, a criação de quatro secretarias, entre as quais de assistência social, e outras duas, mas a Assembleia naquele tempo precisava aprovar a secretaria. Então, foi aprovado, condicionando-se, de certa maneira, que o primeiro titular fosse eu. E assim, em abril de 85, empossei-me como o primeiro titular da Secretaria de Turismo de São Paulo, que depois foi Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura, que depois já foi Esporte, Ciência, Tecnologia, foi tudo. E hoje a Secretaria de Esportes e Turismo, criada em 8 de abril de 65, quando eu me empossei. E como Secretaria de Turismo, foi muito mais fácil, porque eu tinha exatamente que correr o Estado na busca do potencial turístico de São Paulo, e com isso recolhia em determinados locais assuntos interessantíssimos que serviam depois para entrevistas no Blota Junior Show. E aquelas festas, festa do peixe, festa do ovo, festa da uva, festa do morano, todas essas festas tradicionais, e além das festas religiosas, Corpus Christi e Matão, por exemplo, tudo isso também eu fazia acompanhado de uma câmera e filmava e trazia reportagens originalíssimas para o programa Blota Junior Show. Ele foi, durante muito tempo, um carro-chefe da emissora, até quando a Equipe A, que foi a equipe mais famosa de produção da televisão recorde, pelo sucesso que alcançou com toda a sua programação, possivelmente com a equipe mais famosa da televisão brasileira, levou esse tipo de talk show para o palco, com a minha querida amiga Hebe Camargo, fazendo o programa Hebe, já então com as entrevistas mais sociais, mais artísticas, mais festivas, mais alegres, mais divertidas, mais pitorescas. E o Blota Junior Show continuava às sextas-feiras, refugiando-se em matéria mais jornalística. Blota, o IBOAP já fazia medição de audiência, como é que se processava essa medição? Você disse que não se fazia minuto a minuto? E qual era a audiência do seu programa? Agora há pouco eu aludi ao fato de não existir o IBOAP minuto a minuto, como você tem hoje, implacavelmente ali, do lado, acentuando o ligar e desligar de aparelhos, o que aflige extraordinariamente diretores e produtores. Devo dizer que a Record não se preocupava tanto com os índices de audiência, uma vez que, pesa-me dizê-lo, sempre que um programa tinha menos de 40% de audiência, ele praticamente era retirado do ar. Era preciso manter-se sempre, de modo que eu não sei exatamente que IBOAP tinha, que altura tinha de IBOAP, mas com certeza, dentro do seu horário, tinha que ser sempre o programa mais visto, mais sintonizado, para que ele pudesse continuar. Assim foi com todos os programas que eu mantive depois, quando começa nesta época, curiosamente, pelo incêndio que acabou com o estúdio principal da televisão Record, na Avenida Rubemberta. Quando o incêndio se produziu, que pegou todo mundo de surpresa, queimou tudo. Queimou câmeras, queimou switchers, queimou arquivos, queimou tudo, enfim, que podia fazer em uma emissora de televisão. Salvou a Record o fato de que ela, já na época, trazia muitos artistas internacionais para se exibirem no Teatro Record da Consolação. E ali, com todos esses artistas, Roy Hamilton, Josephine Baker, Jay Charles, Marlene Dietrich, que eu apresentei, Sam David Jr., o Pat Masterson, o artista Gene Berry, todos eles vieram se sucedendo, cantores que faziam grandes temporadas, havia um chamado caminhão de externa, aquele caminhão que funciona como um estúdio ali na porta do Teatro Record e três câmeras estavam lá dentro, duas em camarotes laterais e uma lá ao fundo do palco. O incêndio ainda estava sendo apagado quando eu me desloquei para o Teatro Record e, às 11 horas da manhã daquele incêndio, abria a irradiação de lá, dando notícias sobre o incêndio, que já era notícia na cidade toda, por causa do rádio que acompanhava, e disse que a Record continuava viva, continuava com a sua programação e que, a partir de agora, estava instalada ali no Teatro Record. E, curioso que pareça, isso vai surgir como heresia a todo o preciosismo da televisão, me parece que o ato de abandonarmos estúdios sofisticados, cenários programados, desenhados e previstos, para nos acotovelarmos naquele palco onde era possível fazer todos os programas e todos os programas só eram feitos de lá, foi lá que a Record conheceu a sua grande fase, foi quando ela realmente marcou uma presença a ponto de vender já, então, os videotapes para emissoras do Rio de Janeiro, para emissoras do Paraná, para emissoras do Rio Grande do Sul, porque antes, um pouco antes desse advento, nós, alguns de nós, para fazermos programas em outros estados, tínhamos que nos deslocar um dia por semana para fazer programa em Porto Alegre, outro dia em Curitiba, outro dia no Rio de Janeiro, outro dia até em Fortaleza, como muitos de nós fizemos. Então, o videotape começa a ser vendido porque os programas da Record alcançavam uma notoriedade que se conhecia de oitiva, de ouvir dizer, porque não havia naquele tempo satélite e, portanto, mesmo alguns programas que eram transmitidos pelos chamados links, eram retransmitidos no Rio de Janeiro por emissoras que, às vezes, não tinham nenhum interesse naquele tipo de programa. Contarei até aqui um detalhe curioso. Havia duas emissoras no Paraná, isso vai em homenagem ao meu grande e fraterno amigo Mário Fanucchi, TV Paranaense e a TV Paraná. Uma delas comprou cinco programas da Record. A outra, então, pelo grande êxito que os programas da TV Record tinham, alcançavam, veio comprar outros cinco que não estavam no pacote da sua adversária. E, durante algum tempo, era para mim muita curiosidade saber que eu estava no ar em dois programas ao mesmo tempo, enfrentando o programa de Plota Juno numa das emissoras com outro programa de Plota Juno na outra emissora. Então, isso aí marca o que foi realmente a Record. Então, é o tempo do show do dia 7. Um espetáculo magnífico que se deve sempre à famosa equipe A. Raul Duarte, Newton Traverso, Manuel Carlos, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta. Cada um deles dentro da sua capacidade, da sua especialidade. Um levando para a técnica, outro para a produção técnica, outro para a criatividade, a outro para criar lantejoulas e champignons para melhorar cada programa. E, enfim, o show do dia 7, cada mês ao dia 7, trazia um objeto qualquer, trazia um tema qualquer, alguma coisa tão diferente, que os ingressos eram vendidos no Teatro Record a preço de peça teatral e lotavam com antecedência de uma semana, pelo menos. Tamanho era o interesse, porque a Record já mantinha sob contato, naquela época, cerca dos 80 maiores artistas do show business brasileiro, além de artistas estrangeiros que, às vezes, eram escalados nesse programa. Programas que eu apresentei sempre com a minha querida companheira de longos anos, Sônia Ribeiro, a mãe dos meus filhos, e que foi uma apresentadora invulgar pela sua classe, serenidade, pela sua postura, pela maneira tão carregada de personalidade com que se conduziu sempre ao meu lado. Eu dizia que nós não éramos uma dupla de apresentadores, mas um time capaz de cada um secundar o outro, amparar na eventual dificuldade, na eventual fragilidade, porque entre nós não havia nenhuma outra competição. Havia sim, mas era esse tipo de competição que cada um procurava muito mais ressaltar e destacar o outro do que destacar-se e apresentar-se com melhores facetas. Blata, como era a sua relação com o público? Como reagia esse público, tão ansioso pela televisão, no seu auge? Havia uma certa mistificação do artista, não é isso? Eu gostaria de recordar que eu tinha sempre uma tese que esse tempo da Record acabou provocando. Cada vez que o comunicador em si, o apresentador, enfim, aquele que tem que conduzir um espetáculo, preocupar-se demais com a câmera, portanto, com o telespectador em sua casa, dificilmente ele alcança esta empatia, que é altamente necessária para que ele se consagre nesta função de chegar junto ao coração do público. É paradoxo, mas como é que acho que eu procedia e que acredito que os demais procedem? Você tem à sua frente um auditório, você tem figuras em carne e osso. Na medida em que você faz esse programa para o auditório, esquecido, despercebido das câmeras, deixando apenas que as câmeras da sua sagrada função persigam você, encontrem você, focalizem você, e que o diretor de TV, apertando botões, cate o seu melhor ângulo, procure o seu melhor ângulo, o fato é que você está conversando com aquelas pessoas. E, de certa maneira, o telespectador em casa fica sendo um, vamos dizer, um participante privilegiado que está acompanhando uma festa sem necessidade de reagir ou de interagir com aquilo que está acontecendo. Ele fica dentro de casa, privilegiado por tantos sentidos, inteiramente à vontade, porque aquilo está sendo feito para ele e não com ele. Então, isso eu acredito que foi sempre, pelo menos espontaneamente, o que eu considero uma chave de êxito que é irrecusável, não por qualquer mérito que o apresentador possa ter, mas é o fato de você atuar em programas de grande envolvimento emocional, exatamente e principalmente os festivais de música brasileira. Depois que a Excelso fez o primeiro festival de música brasileira que a Elis Regina marcou com arrastão, ficou parada essa coisa até o Solano Ribeiro sugerir a Paulinho Carvalho à volta dos festivais. E foi feito, então, com grande coragem e teve uma reação. Por quê? Porque a Record tinha um elenco tão superior, tão extraordinário, que cada número era defendido por um monstro sagrado. Foi aquele célebre festival em que houve necessidade de empatar a banda do Chico Buarque com a disparada do Geraldo Vandré. Enquanto Chico e Nara defendiam um tipo de música urbana, caipira, muito típica do nosso interior, já o Vandré surgia com aquela música telúrica, aquela música de cavalgada que o Jair Rodrigues interpretava com um vigor extraordinário. E quando você é o apresentador de um festival desse, você se marca dentro de tudo aquilo que aconteceu com o êxito. Da mesma maneira, quando ele foi para a sua segunda edição, quando tivemos célebres episódios dentro do Teatro Paramão, quando já as torcidas eram atiçadas, eriçadas, elas eram comandadas até para avaiar, para impossibilitar que determinado artista carregasse até o fim a sua música. Não muitas vezes por causa da artista, mas pela música que ele estava ali defendendo. Então, quando surge a primeira guitarra elétrica, os puristas todos ficam indignados, mas ela acaba se consagrando. E é o tempo de Veloso, é o tempo de Chico Buarque, é o tempo de Gilberto Gil, é o tempo de Edu Lobo, é o tempo, enfim, de uma porção de jovens que surgem e que haviam nascido, a meu ver, com maior popularidade num programa que eu apresentei durante muito tempo e que se chamou Esta Noite Se Improvisa. Esta Noite Se Improvisa, que é um título de peça de Pirandello, foi escolhido pelo nosso querido Manuel Carlos, grande intelectual da equipe A, mas verdadeiramente o artista não improvisava, ele cantava uma música com uma palavra que o apresentador Blotta Juno dava a ele no momento. Então, ocorreu que quando no primeiro programa eu notei, se alguém se lembra, não é preciso escrever, mas se ninguém se lembra, é bom descrever. Sentado seis elementos, ali estava o Wilson Monal, estava o Veloso, estava Chico Buarque, estava o Roberto Carlos, que eu compareci às vezes, até o Moreira da Silva que quis cantar, o Carlos Imperial que ia lá para bagunçar, o fato básico é que todos eles eram obrigados a ficar com a mão no mesmo lugar e eu dizia uma palavra qualquer, saudade, luar, esperança, e quem lembrasse apertava o botão em primeiro lugar. Tinha 15 segundos para lembrar, ia no microfone, cantava, e se não cantasse, perdia dois pontos. Ora, é difícil de dizer desse programa como ele seria hoje porque ele não seria. Quando alguém me diz, blota, por que você não volta a compor o Comandesense? Porque é impossível. Eu cito sempre como minha velha tendência de cronista esportivo, que a seleção brasileira de futebol de 1970 foi um acontecimento igual um cometa. Acontece de vez em quando. Juntaram-se inúmeros craques que se adaptaram até fora das suas posições para ganhar aquele campeonato do mundo de uma forma soberba. Da mesma maneira, essa noite se improvisa, só era possível com aquela mocidade que estava nascendo. Pedir a alguém, lembrar alguém que Chico Buarque, Veloso, que todos esses eram capazes de apertar um botão e levantar para ir cantar uma música, correndo o risco de errar ou de não saber e ser ironizado. Ninguém era vaiado, mas pelo menos as torcidas se manifestavam. Era o próprio daquela mocidade, era um programa lúdico, era um programa de brincadeira de sala de visita de qualquer família. Então, eu percebi que alguns tinham mais acuidade que os outros e uma vez enunciado a palavra reagiam mais depressa e às vezes apertavam o botão antes mesmo não sabendo a música. Então, estabeleci como critério que eu diria a célebre frase. Atenção, a palavra é e mentalmente contava três, dois, um, tal. E todos eles contavam mentalmente e sabiam que a palavra sairia no término disso. Então, o programa popularizou-se no Brasil todo com a palavra é. E para mim foi um dia de grande enlevo, dia que era noite. Na minha pequena cidade, sentado na beira de uma calçada, ali sobre uma sarjeta, alguns menininhos e menininhas, um deles fazendo um apresentador, dizia uma palavra e quem soubesse saia correndo para ir cantar qualquer daquelas músicas, daquelas canções de roda e foi feito um frevo com esse título pelo Capiba no Nordeste. Enfim, o programa ganhou o Brasil e ganhou o Brasil através do videotape. Videotape que, quando nasceu, custou um certo noviciado, porque, é bom que se diga, eram totalmente diferentes de hoje, enormes carretéis de um material que parece hoje essas fitas adesivas com que se fecham caixotes e caixas, né? E, então, era preciso, para editar, para você juntar uma cena com outra, eliminar algum erro, você tinha que passar a gilete, colar um com o outro para depois passar. Então, praticamente, aquilo não podia mais mexer depois disso, a não ser gravar em cima alguma outra coisa que coubesse dentro daquilo. E, muitas e muitas vezes, gravavam-se, apagavam-se inúmeras cenas. Eu lembro, particularmente, de um sacrificado, cruciante programa que se chamou Gentes, também produção do Manuel Carlos, que eu e a Sônia fizemos. Era um programa de variedades, um programa que entreviava entrevistas, corais, competições, brincadeiras, cantores, tudo, enfim, era uma hora de duração. O primeiro programa que nós gravamos teve 14 horas de gravação para render uma hora própria, sendo que, só de uma feita, de uma assentada, entramos nos estúdios da Record às 8 horas da noite de um dia e saímos às 7 horas da manhã do outro dia. E ainda sobrando três horas depois para fazer os chamados incertes, corrigendas, modificações, enfim, tinha uma série de charmes que ainda hoje eu lembro com saudade. Por exemplo, havia um coral da Faculdade de Direito da qual eu nunca fizera parte. Então, o coral da Faculdade de Direito veio para se apresentar nesse programa e no meio do caminho parava, parava tudo. Eu vestia aquela toga, ficava lá atrás e ficava abrindo a boca como se estivesse cantando junto com eles e aparecia o Brota Júnior transportado para os tempos de academia cantando no coral da sua amada faculdade. E eu ouvi uma vez, isso eu vou citar, não sei se vou gastar muito tempo, mas é pelo menos curioso como recordação de como os truques eram feitos com certa espontaneidade, com certa facilidade. Havia um deputado Esmeraldo Tarquinio, negro, porte altivo, soberbo, que era um grande barítono. E ele cantava com vozes de Paul Robson, algumas músicas espetaculares. E havia um taquígrafo na Assembleia, Nelson Rassi, que era um excelente pianista. Eu então levei as câmeras para a Assembleia e filmei Esmeraldo Tarquinio com a sua voz tonitruante, estentórica, defendendo animadíssimo, inflamado um determinado ponto de vista. Ao mesmo tempo em que outra câmera focalizava a mão do Nelson Rassi taquigrafando com aqueles caracteres o que ele estava dizendo no seu percurso. E isso foi fundido depois no estúdio com o Esmeraldo Tarquinio cantando Old Man River e as mãos que taquigrafavam passavam para o piano com as mãos do Nelson Rassi. Isso são coisas de mais de 30 e tantos anos atrás, mas vale a pena lembrar porque o pioneirismo era total em tudo. E quando às vezes alguém chega com grande orgulho para dizer que hoje você trabalha com videotape apertando um botão para voltar, para parar, para fazer o que você quiser, lembrar que isso tudo era feito numa carpintaria de execução do programa, é sempre muito grato ter participado desse começo e desse pioneirismo. Bem, eu me lembro aqui também do programa Aliança para o Sucesso, que era um jogo de casais, que recordações que o senhor teria desse. Dessa mesma época é o programa Alianças para o Sucesso que se devia também a equipe A. Esse é fácil de explicar porque ele existe até hoje com várias modalidades. Sentavam-se três casais, mas a força da Record era tanto que esses casais vinham da sociedade paulista ou de intelectuais, de escritores, casais que se dispunham àquela brincadeira de ordem pública porque todo mundo assistia, gostava e achava perfeitamente normal que um grande casal socialite estivesse ali participando daquele programa e era até grande a procura deles junto ao Alfredinho Carvalho, ao Paulinho Carvalho para participarem desse programa. Então, eram três casais. Os maridos, depois de todos apresentados, as senhoras saíam, ou os maridos permaneciam e era feita uma série de perguntas a eles sobre peculiaridades da vida comum de ambos. Tal coisa, qual é o prato que ele mais gosta, ele ronca de noite, aquelas coisas todas que possam ser suscitadas para saber se o marido conhece perfeitamente bem a mulher e vice-versa. Quando, então, voltava o outro trio, podia ser de mulheres, a mesma pergunta lhes era feita para saber se acertavam e cada vez que acertavam era sempre um regozijo e cada vez que erravam quase sempre um se indignava com o outro e não era nada disso e você errou, você não lembra disso, coisa parecida e esse programa teve um grande sucesso feito primeiramente pelo Paulo Blanet Buarque. O Paulo, que eu considerei sempre uma das maiores forças para se consagrar na televisão definitivamente, ele tinha começado como comentarista esportivo da equipe do Canal 7, junto com o Raul Tabajara de narrador de Flávio Iazete como o juiz do árbitro, ele era o comentarista, fez Copas do Mundo, fez tudo, mas aí também foi deputado, foi deputado mais eleito que eu em 66, ele ganhou de mim na eleição de 66 no nosso partido, uma figura fantástica, agradabilíssima, um grande companheiro, o Paulo Palen fazia muito bem esse programa, mas como ele acabou sendo seduzido pela, uma outra carreira foi ser ministro do Tribunal de Contas do município de São Paulo, o fato é que ele foi substituído pelo Jô Soares, e Jô Soares então fez o programa durante algum tempo, mas levado para outro programa, deixou-o e eu então assumi na sua terceira etapa, e me lembro dele com grande satisfação, principalmente por vê-lo hoje muito repetido com nuances diferentes, mas de qualquer maneira com o mesmo propósito do Alianças para o Sucesso, exatamente porque não era preciso correr atrás de quem quisesse participar, pelo contrário, era uma dificuldade selecionar sempre pessoas que interessassem para o programa. Um dia, inclusive com o Paulo Planê, eu e a Sônia acabamos participando, vencemos o programa, nos acertamos muitas vezes mais, e quase perdemos, porque havia uma pergunta, qual é o prato favorito do Blota? e a Sônia repetiu um negócio que é muito mais um detalhe familiar do que propriamente um prato que possa até ser pedido habitualmente nos restaurantes, mas como bom neto de Calabres, daqueles caçadores das montanhas de Cossenza, que vão matar as suas cabras selvagens para depois se alimentar, ela citou o prato e quase que eu perco por não me lembrar de que o prato era a cabeça de cabrito ensopada. isso custou muito, por um lado de muita gente purista da cozinha, que coisa absurda comer a cabeça de cabrito, mas o que eu posso fazer é um prato dos meus avós caçadores e o traço genético tem que ser refletido em algum lugar, mas em compensação nunca comi tanta cabeça de cabrito oferecido por inúmeros lares calabreses de São Paulo. Bem, em 70, Blota, você teria três programas, eu não sei se inclui essa aliança para o sucesso, mas duelo de campeões e também não sei qual seria o outro. Bom, eu gostaria de dizer que para mim é espantoso, de certa forma bastante surpreendente que esses fatos desse sucesso extraordinário que eu estou aludindo venham a encontrar a debacle apenas dois anos depois. Já em 1970 eu fazia três programas da Record, Caricoroa, duelo de campeões, esse aí é um programa muito bom e eu me lembro que era a época da campanha política e sempre que surgiu uma campanha política o então deputado Blota Júnior deveria retirar-se dos programas de televisão para se dedicar à sua campanha. E isso me faz lembrar o apelo de um diretor da Record muito meu querido solicitando que eu não fosse candidato uma vez que a Record já começava a sentir os primeiros efeitos das suas dificuldades, bastante justificáveis e não poderia prescindir desses programas da verba que nos traziam. Como eu estava realmente desejoso de deixar a vida política onde já estiver há oito anos já disse que eu fui sempre por circunstâncias nunca por vocação o fato é que eu concordei com isso ia ser até candidato a suplente de senador para não ser mais candidato a deputado não desejava ser candidato a deputado federal que era a escala seguinte sempre natural na vida do deputado estadual depois de três mandatos como eu tive mas não desejava mesmo ir para Brasília não queria repetir ia ser candidato a suplente de senador concordei com a ideia e não fui candidato naquele ano mas isso marca o divisor de águas e o que é que por que que tudo isso aconteceu é que depois do tenebroso incêndio lá do da Avenida Rubemberta depois de ter sido reduzido a cinzas pulverizado a nada o teatro da consolação com tudo que tinha lá de novo tanto quanto acontecera nos estúdios e ainda nos valendo do teatro para mão também houve o incêndio do teatro para mão a Record pôde socorrer-se de um cinema da rua Augusta para fazer ali alguns programas de auditório que era o seu forte mas já também toda a substância econômica da emissora se esvaira porque era preciso comprar no mercado internacional todas as novas câmeras todos os novos switches e sempre há um progresso tão grande na televisão na comunicação visual ainda hoje isso acontece de ano para ano que tudo que precisava ser comprado precisa ser comprado por inteiro era difícil adaptar alguma coisa àquilo que já existia o pouco que restara precisava portanto haver uma compra com carência evidente mas essas carências se encerravam e aí a Record foi vitimada por estas circunstâncias criminosas por alguns acidentais por outros e vale a pena citar sempre esta figura magnífica com quem eu vivi tantos anos de quem recebi um afeto paternal a sua rigidez disciplinadora mas também todos os seus gestos de carinho que foi o doutor Paulo Machado de Carvalho ele jamais teve qualquer coisa no seguro por entender que sempre que acontecesse um incêndio desse inexplicável e inexplicado não faltaria quem dissesse que o incêndio fora propositado para superar um material obsoleto um instrumental superado para ter dinheiro para comprar uma emissora nova e quando um dos seus filhos certa vez lhe disse que pagaria o seguro de tudo que tinha a televisão Record pelo mesmo dinheiro de um conjunto musical que acompanhava naquele tempo a Elis Regina ele respondeu exatamente isso que não desejava jamais que alguém entendesse que aquilo tinha sido feito porque tanto quanto acontecer uma vez haveria possivelmente acontecer a segunda e aconteceu a segunda e aconteceu a terceira e a Record então mergulha nas suas dificuldades perde um grande número de fabulosos artistas sofre o constrangimento e o vexame de ver muitos dos seus antigos profissionais processarem para recolher trabalhisticamente receber trabalhisticamente os seus direitos o que era um sagrado direito deles mas de certa maneira alguns de nós ainda nos mantivemos fiéis a esta possibilidade de um dia vir a receber e eu acabo fazendo muito pouca coisa até que sou obrigado a solicitar uma licença especial incompreendida pelo Dr. Paulo Machado de Carvalho para atendendo um convite do Heron Alves de Oliveira de cuja empresa de propaganda ele tinha uma empresa própria com outros clientes mas ele era o cliente principal da nossa empresa era a Dínamo de propaganda da qual eu era presidente em nome da Dínamo de propaganda eu fiz um contrato com a TV Tupi ainda no Sumaré para fazer o programa Domingo Total Heron Tex que ia aos domingos das 3 horas até das 15 às 19 horas com promoções com dia das mães com todas as datas festivas comemoradas com um programa que me agradava muito que era um tribunal de crianças porque eu sempre me dediquei muito a esta faixa da atuação infantil que é sempre muito rica muito generosa e eu me sentia muito bem ali com muitos artistas que vinham para este programa e fiquei lá então durante muito tempo até que volto para a Record em 74 já sem nada para fazer mas tendo enfim realizado um sonho da vida do cronista esportivo enquanto comentarista e locutor só me tinha acontecido participar de um campeonato do mundo o malogrado campeonato de 1950 no Maracanã quando o Brasil perde para o Uruguai naquela final infausta e trágica então em 74 longos anos depois não sendo campeonato e por que não podia ir para o campeonato porque todo campeonato coincidia com data de eleição assim foram em 54 58 62 66 e 70 já eu precisava ficar aqui como disse nesse programa em 74 estava lá eu como dizia Camões a linda Inês posta em sossego quando sou chamado urgentemente para embarcar para a Alemanha para ser o comentarista de um pool formado pela Record pela Bandeirantes e pela Gazeta para a transmissão do campeonato do mundo de 74 isto foi um refrigério para a minha alma ficar um mês inteiro na Alemanha conhecer ali perto privar de novo com o campo esportivo do qual eu não quero nunca me afastar e quando volto para surpresa minha meu nome tinha sido a minha revelia colocado na lista de candidatos a deputado federal pelo meu partido tentei escapar daquilo que me parecia uma louca aventura mas fui convencido a permanecer porque de acordo com as estatísticas as célebres pesquisas o nosso famoso partido o mais famoso o maior partido político do ocidente que era a Arena como era chamado deveria fazer dos 57 deputados federais faria 33 restando pelas pesquisas apenas 16 vagas para o nosso valoroso antagonista o MDB era candidato a senadora grande figura do professor Carvalho Pinto inatacável em todos os sentidos e o que aconteceu seduzido por esta por esse convite me informando que entre as pesquisas eu me colocaria pelo menos até o vigésimo lugar e se nós íamos fazer 33 contra 16 eu me elegeria até por força de gravidade porque os votos acabariam me levando o fato é que eu consultado a minha querida companheira que era sempre contra eu ser candidato mas que depois era a grande incentivadora dos meus trabalhos parlamentares a Sônia e a minha família e meus filhos e tudo mais concordaram e eu saí com a cara e a coragem que há 4 anos não era candidato isso já é julho a eleição era em outubro mas também levado outra vez por um acidente de percurso favorável eu fui o apresentador de algumas entrevistas do professor Carvalho Pinto se vocês bem se lembram se não se lembram registrem-se aqui foi a época da grande virada é quando o povo que não mais votava para governador e para presidente da república aproveitou a eleição majoritária do senador para proclamar a sua vontade contrária aquilo que estava estabelecido politicamente administrativamente na época e assim acaba elegendo o senador o prefeito de Campinas Orestes Quércia que foi para esta função para este lugar em função de sacrifício porque os grandes nomes do partido não desejaram candidatar-se a senador exemplo a esta figura extraordinária e saudosa e muito querida de Ulisses Guimarães da mesma maneira não quis o Tancredo Neves a maior figura política de Minas ser candidato a senador saindo a deputado federal e lançando um modesto prefeito de juiz de fora a senador que se converteu no senador Itamar Franco e como a política se mostra desses pequenos acontecimentos que nós não podemos decidir acabou o presidente da república o que aconteceu por vias daquele momento e o que aconteceu o nosso partido fez na época 17 deputados a pena e o PMDB fez 32 mas entre esses 17 em 12º lugar estava lá eu mais uma vez conduzido até injustamente pelo povo a Brasília onde fui vice-líder do governo federal e onde pretendo imodestamente ter marcado a minha presença porque em todos esses depoimentos eu quero sempre ressaltar eu fui um homem vocacionalmente de rádio de televisão e de jornal a política foi acidental e em todas as funções que eu exerci eu procurei ser o homem de televisão lá dentro da política dentro do plenário nós somos sempre com algum preconceito recebidos que parece que o popular alegre dinâmico animador do auditório não tem capacidade ou competência para ser um líder para ser um grande deputado mas todos aqueles que saíram de São Paulo levados pelo rádio pela televisão marcaram a sua presença como deputados de projeção de capacidade e de categoria e lembro sempre também neste papel da Aurélio Campos com quem eu convivi lá esses quatro anos hoje já infelizmente desapareceu daí portanto eu me elejo deputado federal assumo Brasília e com a Record já totalmente desinteressada dos meus programas venho como sempre acontece todos os fins de semana para São Paulo e as segundas-feiras fiz durante quatro anos o programa Diálogo Nacional onde se sentava ali uma figura política de projeção começou pelo governador do estado depois pelo presidente da assembleia depois trouxe os senadores de Brasília e coloquei-os naquela ali frente a jornalistas advogados elementos mais ou menos do métier da da especialidade dali do entrevistado que estava ao meu lado para debater durante duas horas os temas e mesmo quando havendo censura para os determinados programas eu me responsabilizei sempre pelas expressões que pudessem ter os elementos daí esse programa ter podido levar eminentes figuras da oposição até para tecer críticas responsáveis é verdade mas críticas ao governo sem que isso jamais constituísse uma razão de desfavorecimento do programa ou do apresentador Blota Júnior 78 amigos eu completo o meu mandato e deste logo deixo claro que não desejo me candidatar à reeleição e mais uma vez como havia me retirado em 70 considero cumprido a minha missão e me retiro em 78 é então que o então governador eleito Paulo Baluf convida um grupo de radialistas para fazer um grupo de trabalho para uma assessoria de imprensa dinâmica e moderna e eu tento convencer a sua excelência de que isso só seria possível a nível de secretaria a nível de secretariado ou seja se dentro das minhas defesas sempre da nossa profissão do nosso trabalho se existe uma secretaria da agricultura da justiça da saúde da educação de todas as atividades porque que a comunicação é sempre uma assessoria se ela é tão importante no nível das coisas modernas tanto quanto qualquer da secretaria que estão estabelecidas da administração de abastecimento enfim e ele se deixou convencer por esta tese criou a secretaria e acabou me convidando para ser o seu titular e ali eu estive durante dois anos quando julguei o meu trabalho encerrado fundamentado a secretaria e deixei o governo voltando então para a Record em 1982 quando lá vai o meu nome outra vez é mais dessa vez mais do que imposto mais colocado totalmente contra a minha vontade como candidato a senador uma candidatura suicida sabidamente porque quem trabalhava com pesquisa sabia que o nosso partido jamais haveria de eleger senador contra os grandes nomes que estavam do lado muito mais favorecidos já então e com certa justiça pelo voto popular mas era um canto do cisne e eu lembrei do Zé Brota que pelo menos teve um filho candidato a senador como já tinha sido candidato a vice-governador em 1966 quando houve uma eleição tríplice feita pela Assembleia e pela Câmara que mandava três nomes de candidatos para o governo federal que escolheria então o governador definitivo naquele ano a lista tríplice indicou Roberto Abraus Sodré Laudo Natel Paulo Egito Cardoso empatado com o deputado Silvio Fernandes Lopes de Santos e eu fui candidato com o professor Gami Silva como seu senador ele não logrou passar para a lista tríplice possivelmente sendo até escolhido posteriormente mas como a vida do político isso é o Ulisses Guimarães que disse uma vez no meu programa é feito do ex e do quase eu chego portanto em 1982 ex uma porção de coisa e quase uma porção de coisa mas cumprido uma meta digna de 54 82 sem nada do que me arrependa sem nada do que tenha remorso sem nada do que me envergonhe e aí 82 já começava sua curva descendente e eu entendi que também era chegado o momento de me retirar solicito a minha aposentadoria e de certa com certa surpresa para mim a TV Bandeirantes tendo feito uma pesquisa de mercado sobre nomes que haveria de convidar para fazer uma nova faixa de programas vi o meu nome destacado e eu acabei contratado por uma emissora que me fora sempre muito simpática com a qual eu tivera ligado anteriormente porque a Bandeirantes já tinha sido co-irmã da Record e faço uma linha de programas com o mesmo título de Plotajun no Show com o Moacir Franco fazendo a mesma faixa às terças-feiras nem Gonçalves Dias às quartas Marília Gabriela às quintas enfim um horário e lá permaneci durante alguns anos de 85 até 90 mais ou menos agradecidíssimo a esse Deus que me dá sempre alguma condição de estar mais ou menos disponível para cumprir um sonho outro sonho de qualquer locutor esportivo que se preze comentarista cronista é participar de uma Olimpíada e aí o que aconteceu em 1988 como a Bandeirantes mandou uma luzida equipe até a Coreia até Seul onde aconteceu a Olimpíada e pelos meus antecedentes de possivelmente participar aqui e ali em algum dos eventos esportivos da época e a equipe precisando ter um grande número pela quantidade mais do que pela qualidade eu acabei integrando a equipe e assim tanto quanto em 74 pela força desse Deus que me protege tanto eu que viver na Alemanha todos os acontecimentos de um campeonato do mundo passei não passei a minha vida inutilmente como cronista por ter tido na Coreia durante o mês tudo aquilo que representa os jogos olímpicos na vida de um veterano cronista esportivo isso é que chega até a minha saída da Bandeirantes quando afinal eu fico livre e desembaraçado e liberto para não dizer que não falei de flores ainda no ano de 1996 Silvio Santos pelo SBT cria um projeto um pacote de programas sob o título Gente que Brilha e inopinadamente me faz convidar para fazer o programa que fiz durante três meses com grande satisfação porque é o tipo do programa onde eu me ensino inteiramente a vontade é o programa para falar bem dos outros é o programa para ser carinhoso com os colegas é o programa para fazer ressaltar as suas qualidades tudo aquilo enfim que faz o tesouro inesgotável do coração do apresentador ele é o homem dos adjetivos cálidos eloquentes calorosos luminosos ressaltando sempre tudo aquilo de magnífico de maravilhoso que é aquela criatura humana que ele conduz e coloca à frente dos microfones e das câmeras este banho de elogios que precisa ser devidamente regrado mas precisa partir de dentro do coração é sempre a função principal que nós temos porque ali colocado naquele pedestal aquele artista realmente lembra o título do meu primeiro programa na TV Record naqueles idos de 1953 ele ali é sua majestade o cartaz e o apresentador com todo o seu brilho com tudo aquilo que ele lucra com tudo aquilo que ele recebe com tudo aquilo que o encaminha entre aplausos pela vida fora ele é arauto dessa majestade e com este papel é que ele passa a história E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto